Agora aqui, pessoal, ó, servindo aqui que essa pinhada daqui, ó, já está pronta, correto? Agora vamos fazer isso aqui. Como tá nivelado, né, você vai ver no vídeo anterior, né, tá nivelado aqui. Vamos seguir agora essa. Olha só. Sempre mantendo aqui, ó, uma brechinha aqui, ó, de 3mm, porque aqui eu faço primeiramente essa parede, né, e vou dando sequência nas outras, tudo por igual, beleza? Sempre seguindo a seta, né? Tchau, tchau. Tá vendo só, pessoal? Não é difícil, né? Você viu desde o começo fazendo a primeira fiada, né? Tá vendo só aí, pessoal, como ficou, ó? Ficou show de bola aí. Essa parede igual você viu fazendo. E é isso aí, ó. Aí pra você que tá iniciando aí, você viu esse vídeo aí, bem legal. E com certeza, se você assistir do começo ao fim, você vai conseguir fazer aquele vídeo no seu banheiro, nota 10. Um forte abraço e fui!